Home office, dor nas costas, postura, se identificou com um desses problemas? Eu converso agora com a fisioterapeuta Janaína Alba e nós vamos falar um pouquinho para vocês de como dar sim para você continuar trabalhando home office e se cuidando. Vocês já vão entender o porquê que eu e a Janaína estamos sentadas aqui em cadeiras de escritório. A Janaína é fisioterapeuta e vai esclarecer um pouquinho para a gente sobre as posturas, principalmente para as pessoas que estão trabalhando home office. É isso, Janaína? Exatamente. Nelly, antes de mais nada, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Estar mais uma vez aqui, podendo levar o conhecimento e informação até a casa das pessoas. E é exatamente isso, Nelly. A pandemia acabou mudando o local de trabalho. As pessoas saíram do escritório e foram para as suas casas, que na grande maioria das vezes não está adaptada para receber, para suportar essa jornada de trabalho, horas sentado. As pessoas acabaram usando a cadeira de jantar, o sofá, que é péssimo para a postura porque você não consegue adaptar corretamente esse tipo de imobília para o biotipo de cada indivíduo. O que seria o ideal, então, Janaína? Porque normalmente as pessoas ali, eu vejo que trabalham muito mais tempo quando estão em casa trabalhando home office, eu vejo pelos meus filhos, tá? Do que quando elas estavam indo para o escritório. Porque no escritório elas tiram ali um momento para tomar um cafezinho, saem para almoçar, fazem uma caminhada, conversam com outras pessoas. E quando estão em casa, eles emendam, muitas vezes esquecem até de se alimentar. No escritório é mais fácil você respeitar o horário de início e de término, né? Em casa, a gente não respeita muito término, né? Do horário de expediente. Então, o que a gente precisa fazer nele? Realmente investir nessa adaptação desse ambiente para que a gente não venha a sofrer com esses problemas posturais. Vamos falar a curto prazo. O que acontece? O organismo começa a mandar dicas de que as coisas não estão bem. Sinais, né? De que as coisas não estão bem. Algum desconforto na região de trapézio, a lombar, né? Dolorida. Isso a gente começa a sentir de início. A longo prazo, o que isso pode acarretar? Uma tendinite, uma bursite, um problema maior de desgaste de discos intervertebrais. Até, quem sabe, uma hernia de disco. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência de adaptar a mobília, de ajustar para o seu biotipo e, como você falou, lembrar de fazer pausas. Quantas pausas seria interessante, então, para uma jornada aí de oito horas? Sim, eu costumo dizer que três pausas, um pouquinho mais longas, pensando no sentido de que a empresa, muitas vezes, disponibiliza uma ginástica laboral, né? E, às vezes, em casa, você não tem esse cuidado, essa preocupação. E é muito importante que a gente adquira essa disciplina, porque, em algum momento, a vida manda a conta e você vai sentir dor. Então, Nelly, eu sugiro três pausas. No início do expediente, o preparo, o aquecimento, para esse dia de trabalho. No meio do expediente, uma pausa para quebrar esse ritmo desse movimento repetitivo que a gente está fazendo. Inclusive, uma pausa para a mente, né, Nelly? Porque a gente sabe que precisa e que o rendimento do colaborador vai ser muito melhor. E fim do dia, né, para a gente se preparar, na verdade, para o próximo dia, né? Desligar, trabalhar. Eu gosto muito de fim do expediente, trabalhar, inclusive, exercícios respiratórios, né? Para a gente realmente desligar e conseguir ir para casa, que, às vezes, você já está em casa, mas fazer aquele desligamento, né? Tentar deixar os problemas ali do trabalho ali e virar a página e se preparar para um próximo dia de trabalho. Ali no horário do almoço, o ideal seria, no mínimo, uma hora, uma hora e meia, Janaína. Exatamente. E aproveitar para alongar, para... Para caminhar, porque a postura é sentado. O dia inteiro, a gente sabe que prejudica a nossa circulação. Quantas pessoas que estão aqui nos ouvindo agora vão começar a prestar atenção nisso? Que terminam o dia com as pernas inchadas e demaciadas, né? Com aquela sensação de peso. Então, é muito importante isso, que durante o expediente ela caminha um pouquinho. Até depois eu vou dar algumas dicas. Afinal, a gente vai mostrar na prática como fazer... Por que a gente está sentada aqui, né? Exatamente. Porque, assim, olha, Nelly, quantas pessoas, muitas vezes, até tem a mobília adequada... Mas não sabe usar. Não sabe usar, não regulam adequadamente. Então, a gente vai dar hoje aqui dicas preciosas de como organizar, de como verificar se realmente a postura... De repente, a dor que você está sentindo no seu ombro, no seu braço, está relacionada à postura que você está adquirindo durante o trabalho... E não está conseguindo fazer essa ligação. Até uma leve dor de cabeça começa, né, Janaína? Sim. Uma dorzinha cervical já são sinais de que alguma coisa não está correta. Exatamente, Nelly. E aí, às vezes, a pessoa começa a sentir falta de força, formigamento, parestesia. E não associa isso à postura que ela está tomando durante o dia de trabalho. Então, é muito importante que a gente preste atenção aos sinais que o corpo envia. Essa sensação de parestesia, dor de cabeça, aquela vontade de parar de digitar, né? E você... Ai, meu braço... Alguma coisa está errada. Essa mobília não está adaptada para o teu biotipo. Ô, Janaína, eu estou sentada aqui numa posição... Eu vejo o tais com o bumbum bem para trás da cadeira, né? Exatamente. Essa seria uma posição correta, digamos assim. Só que eu quase não consigo apoiar os meus pés direitos no chão. Isso que eu ia falar para você, Nelly. A gente tem que descer mais essa tua cadeira. A gente precisa sentir os pés muito bem apoiados no chão. É importante que a gente tenha uma angulação de 90 graus, quadril, joelho e pé, tá? E que a gente respeite a curvatura da nossa lombar, né? Porque o que acontece é que a gente vê muito... Relaxadas, né? Não respeitando a lordose. E a gente pode ver que essas cadeiras, elas têm uma adaptação para respeitar essa lordose lombar. Então, nele, para você, a gente precisaria descer um pouco mais essas cadeiras. Eu tenho como descer? É fácil? Explica para mim. Aqui do ladinho tem um... Isso, uma manivela que você vai apertar e que ela desce. Desceu. Aqui, nessa posição, eu coloco os meus pés. Agora, então, eu estou sentada corretamente. É isso. Soltando o peso na região dos isquios, na região do glúteo. E mantendo... E olha só, Nelly, coincidentemente, a altura desse apoio de braço já está correta para você. A gente precisa manter a 90 graus ou um pouquinho mais, né? Nunca aqui embaixo, porque aí eu vou ter que sustentar o meu braço o tempo inteiro. Essa aqui seria a forma correta, então, do apoio. E é muito fácil de você ajustar, ó. Só aperta e ficamos a 90 graus. Que outra dica que você daria? Uma dica que eu achei muito bacana nesse apoio aqui de pé é que, além de a gente usar ele como apoio, a gente pode usar ele para fazer uma atividade física e estimular o retorno venoso. Nelly, além de saber ajustar a altura da cadeira de uma forma correta para o biotipo delas, elas precisam prestar muita atenção na altura da escrivaninha que elas estão utilizando. Que é importante também. Exatamente. A altura do computador, do notebook, sempre na altura dos olhos, tá? Para a gente não sobrecarregar a nossa cervical, tendo que olhar muito para cima o tempo inteiro ou para baixo. E a gente já tem o agravante do celular, né? De ficar o dia inteiro olhando para baixo. Então, é muito importante o conjunto. Cadeira, escrivaninha e altura dos monitores. Uma coisa bem interessante são essas cadeiras, também falando sobre isso, que não são fixas. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas não trabalham com uma tela só ou precisam acessar materiais ao redor. E aí, se ela não acompanha, você vai girar sobre o seu eixo. O risco de lesão a longo prazo é muito grande. Então, é muito bacana que a cadeira acompanha, né? Às vezes você não tem o espaço suficiente para levantar. Então, você gira e levanta. Não sobrecarrega a sua coluna. E sabe por que a gente está mostrando essas cadeiras aqui também? Vou permitir para você. Porque essas cadeiras você encontra na Oneda Móveis. Então, assim, lá você vai encontrar também uma equipe de consultores que vão esclarecer todas as dúvidas para você. Procura a Beth lá na Oneda Móveis, o Rafael. E eu tenho certeza que você vai trabalhar muito mais satisfeito, né, Janaína? Com muito mais prazer e sem dor. Você já está convidada a voltar aqui mais vezes no programa. E a gente vai falar sobre outros assuntos também da tua área, da fisioterapia. Janaína, muito obrigada pela tua participação. Eu adorei. Adorei a tua vinda. Prazer estar aqui novamente com vocês. Até a próxima. Que peninha a gente estar chegando aqui ao final de mais um programa Espaço News. Adorei os meus entrevistados aqui de hoje. E as entrevistas, né, gente? Meus super importantes aí. E entrevistas com conteúdo, né, feitas com tanto carinho pra vocês. Lembrando também que amanhã tem Gabi Kinesi, o direto da Grande Florianópolis. E eu volto na quarta-feira que vem às 19 horas. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho